Olá, boa tarde, eu sou Renata Corsini e estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A prévia da inflação oficial de junho é a menor dos últimos três anos. Vamos saber os detalhes ao vivo com o repórter Paulo Lassalva, que está no Palácio do Planalto. Olá, Paulo. Olá, Renata. Boa tarde, boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. A última vez que a prévia da inflação medida pelo IBGE em junho havia ficado menor que esta prévia deste mês, havia sido em 2013. O IPCA 15 de junho deste ano registrou 0,4% menor do que o registrado em maio, que foi 0,86%. Essa queda no IPCA 15, que é o índice prévio da inflação, se deve, segundo o IBGE, a redução no preço de alimentos, remédios, combustíveis e passagens aéreas. Mas, Renata, o mercado trabalha com várias projeções da inflação. Por exemplo, ontem, o boletim Focus do Banco Central, que semanalmente houve os 100 maiores especialistas em indicadores econômicos do país, trouxe a projeção para a inflação, neste ano, no Brasil, de 7,25%. E o índice oficial do IBGE, medido nos últimos 12 meses, encerrados em maio, registrou uma variação de preços de 9,32%, lembrando que a inflação no país é medida durante um ano, durante 12 meses. É por isso que, na semana passada, quando o presidente do Banco Central, o economista Ilan Goldfang, assumiu o posto à frente da instituição, ele afirmou que um dos seus principais desafios à frente do Banco Central é manter o poder de compra da moeda, ou seja, controlar a inflação. Segundo o presidente do Banco Central, é só com o controle da inflação que vai ser retomada a confiança dos empresários, os investimentos, o consumo da população, a geração de empregos e o crescimento econômico do país. Nova regra agora obriga os bancos a trocarem as notas falsificadas que saíram dos caixas eletrônicos, é isso? É isso mesmo, Renata, e essa troca tem de ser feita pela instituição financeira de forma imediata. É o que escreve uma circular do Banco Central divulgada ontem. Quando um correntista, por exemplo, de uma instituição financeira, for à sua rede de autoatendimento, ou mesmo a um caixa 24 horas, e sacar uma cédula falsa, ele tem o direito de imediatamente pedir à instituição financeira a troca por uma cédula verdadeira. E a instituição financeira tem de fazer isso porque, diariamente, ela tem o registro de todos os saques dos correntistas. Saindo da área econômica e vindo para o setor da política, hoje à tarde, aqui no Palácio do Planalto, o presidente exercício Michel Temer tem apenas um compromisso em sua agenda oficial, um encontro às 16 horas com o ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho. Eu volto com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar. E o pagamento da dívida dos estados com a União está suspenso até o fim do ano. Essa medida faz parte de um acordo fechado entre governadores e o presidente em exercício, Michel Temer. A renegociação da dívida dos estados reuniu os governadores em Brasília nesta segunda-feira. Pela manhã, o encontro foi na residência oficial do governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, e teve continuidade com uma reunião com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Etapas que prepararam a discussão para o principal compromisso do dia, o debate de uma proposta com o presidente em exercício, Michel Temer. A renegociação da dívida acontece porque os estados alegam não ter dinheiro para pagar o que devem à União. Desde o fim dos anos 90, o cálculo sobre estas dívidas é o de juros compostos, ou seja, juros sobre juros, o que ocorre em qualquer operação bancária. Em abril deste ano, o Supremo Tribunal Federal acatou o pedido de 11 estados para que este cálculo fosse modificado para juros simples, mas suspendeu o julgamento para que o governo federal negociasse diretamente a questão com os estados. O tempo para chegar a um acordo termina na próxima segunda-feira. Se a mudança valer para todos os estados, o endividamento vai cair e aliviar os cofres estaduais pela queda na arrecadação. Mas para o governo ocorre o inverso, perde dinheiro. Para chegar a um consenso, o governo aceitou um cronograma de pagamento para dois anos a partir do mês que vem. Até o fim do ano, os estados estão liberados de qualquer pagamento. Já a partir de janeiro do ano que vem, acontece um aumento gradativo da alíquota de 5,5% por mês até chegar a 100% em julho de 2018. O volume total das dívidas também vai ser alongado em 20 anos. Houve uma demonstração clara dos governadores de que estavam participando de um esforço coletivo para o equilíbrio fiscal da União, que é importante para todos, e para o controle também da evolução da dívida pública do governo federal. É com grande satisfação que nós todos podemos chegar a este acordo num conserto federativo. Volto a dizer que durante muito tempo se trabalhou nesse tema. Nós próprios temos, ao longo do tempo, dito que se faz indispensável uma revisão do pacto federativo, e nós queremos, ao depois, mais adiante, propor uma fortíssima revisão do pacto federativo que conceda maior autonomia aos estados e, em consequência, maiores recursos. Isso significará, sem dúvida, um alívio para os estados que poderão utilizar esses recursos, uns mais e outros menos, em função do total da dívida, para o pagamento de servidores, para o custeio da máquina e até para novos investimentos. Ainda de acordo com o ministro da Fazenda, os estados deixarão de pagar cerca de 50 bilhões de reais ao governo federal até 2018 por conta dessa renegociação. Segundo Meirelles, não se trata de perdão da dívida, já que os estados terão que fazer o pagamento mais adiante. O governo também estuda medidas adicionais para o Rio de Janeiro, para que não haja prejuízos aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O Estado decretou situação de calamidade pública e declarou que não ter condições de arcar com todos os compromissos que possui. E as medidas econômicas adotadas pelo governo de Michel Temer foram destaque no jornal britânico Financial Times. Segundo a publicação, a proposta que congela o aumento dos gastos públicos é positiva. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse ao jornal britânico que com essa medida será possível acabar com as incertezas na economia. Meirelles tem pregado o realismo nas políticas públicas e nas estatísticas do Brasil como forma de dar mais previsibilidade e permitir uma melhor organização da economia brasileira. As vagas disponíveis no FIES já podem ser consultadas. As inscrições devem ser feitas de 24 a 29 de junho pelo portal fiesseleção.mec.gov.br. Para o segundo semestre deste ano serão oferecidos 75 mil financiamentos para cursos superiores. Para participar da seleção é preciso ter feito o Enem a partir de 2010, ter 450 pontos na média das provas e não ter zerado a redação. Os candidatos precisam ainda ter renda familiar bruta de até 3 salários mínimos por pessoa. Contos, histórias, lendas folclóricas. Toda essa magia pode ser encontrada em livrarias ou ainda em feiras de livros. Um mundo voltado para conquistar e formar novos leitores. Olhar atento. Quando o assunto é livro e criança, vale ler até debaixo da cadeira. Eu gosto muito de ler. E que tipo de livro você mais gosta de ler? É, Diário de um Zumbi do Minecraft. É sobre um zumbi que vive a vida dele no ensino fundamental. E haja imaginação. Miguel e Guilherme pesquisam qual o próximo monstro vão inventar. Aí a gente está procurando um dinossauro para terminar o nosso monstro, entendeu? Como é que chama o monstro de vocês? Ainda não demos nome. Durante 10 dias, o Salão do Livro do Rio de Janeiro reuniu pequenos amantes da literatura. Aqui eles conheceram títulos novos e encontraram escritores, ilustradores e contadores de histórias. O evento acontece há 18 anos e foi criado pela Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil. A escritora Mary França já publicou junto com seu parceiro, o ilustrador Eliardo França, mais de 300 títulos. Para ela, o encontro ajuda a formar bons leitores. Traz a sociedade para refletir sobre isso, aproxima as crianças, os professores, os educadores. E a gente sabe que tudo passa pela educação e a educação tem as suas raízes num bom leitor. São necessários para o Brasil para desenvolver e dar acesso ao livro, à leitura, fazer com que os escritores também encontrem os seus leitores. O salão contou com uma biblioteca só para os mais pequenininhos. Valentina, de apenas um ano, veio com a avó descobrir novas histórias. Mostrar os livros, ela gosta de livros, ela já tem muitos. Diretoras de escolas públicas também são público do Salão do Livro. Elas usaram um voucher de 600 reais da prefeitura para aumentar o acervo da biblioteca. Para a gente fazer assim o que é realmente pertinente à nossa clientela de alunos. Em ano de Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Brasil, a novidade do salão não poderia ser outra. Uma biblioteca olímpica. Mas os livros que estão aqui, que qualquer pessoa pode pegar para ler, não falam só sobre esportes. A ideia foi seguir o princípio da fraternidade entre os povos e trazer histórias de culturas e folclores dos cinco continentes. Uma verdadeira volta ao mundo literária. Caleb não sabe ler em árabe, mas parece ter entendido tudo o que tinha no livro. Eu entendi que assim, ela se apaixonou, casou, tiveram várias pessoas aqui também casaram, tiveram filhos. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento ou às quatro da tarde com outras informações do governo federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.